Olha só este caso, um casal morreu em um acidente na 050 entre Formiga e Pedra do Indaiá. Eles estavam em uma picape e caiu em uma ribanceira. E aí foram socorridos, estavam à beira da rodovia quando foram atropelados por um carro. Veja aí. A picape-estrada saiu da pista e caiu na ribanceira. O motorista Francisco de Assis Freire, de 51 anos, e as duas passageiras não se feriram e ficaram às margens da rodovia aguardando o guincho para rebocar o carro. Foi quando foram atropelados por este Citroën. Francisco e a esposa dele, Silmara Maria Coelho Freire, de 52 anos, morreram no local. A outra passageira, Beatriz Bandom Coelho, de 18 anos, e o funcionário do guincho, Anderson Rezende, de 36 anos, foram levados para Santa Casa de Formiga em estado grave. A motorista do Citroën, Márcia Maria dos Reis, de 42 anos, também se feriu, mas já foi atendida e recebeu alta. Olha aí, dá para entender? Você se envolve em um acidente e escapa do primeiro. Olha aí o estado que ficou a caminhonete. Desceu a ribanceira, saíram do carro, ficaram às margens da rodovia, foram atropelados. E aí o casal morre. O outro rapaz do guincho também fica ferido. Continua internado em estado grave, né? Infelizmente. Está aqui em Divinópolis? Está internado aqui no CPI do Hospital São João de Deus. A gente está torcendo pela recuperação dele. É lamentável certas coisas. Não dá para entender, gente. Não dá para entender mesmo.